Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 22 de abril de corrente ano, Portugal foi o primeiro Estado-membro a submeter a proposta final do seu PRR como é sabido. Na passada semana, a Comissão Europeia deu por concluída a sua análise da nossa proposta, tendo a sua Presidente dado público testemunho da avaliação altamente positiva deste mesmo PRR. Uma vez mais, fomos o primeiro plano a ver concluída a análise por parte da Comissão. Até agora fizemos pontual e rigorosamente o que era esperado que fizéssemos em matéria de negociação e aprovação do PRR. Pretendem alguns desvalorizar este esforço que Portugal coletivamente fez para estar sempre na dianteira das sucessivas fases de implementação do PRR. Queremos deixar bem claro que este esforço, prosseguido por todos, por um conjunto muito diversificado de atores que com o Governo e a Administração colaboraram ativamente, este esforço inquestinavelmente bem sucedido no plano interno e a nível europeu, teve um duplo objetivo. Em primeiro lugar, um objetivo da Presidência portuguesa que agora termina, de dar um impulso significativo ao Next Generation da União Europeia. Ao dar o exemplo, ao estar na linha da frente, Portugal concretizou um dos motos da sua Presidência o tempo de agir. Sim, fomos neste semestre a locomotiva que puxou o comboio do processo de recuperação e da resiliência na União a 27. Aplausos Ao nível nacional, também quisemos ser os primeiros, não para receber qualquer distinção nem louvor, mas apenas porque entendemos que hoje é necessário. O país pede, a nossa economia pede, os nossos territórios pedem, os portugueses pedem com maior urgência os apoios, o financiamento, uma estratégia para ajudar Portugal a recuperar, para ajudar Portugal sob o ponto de vista económico e social. É isto que nos move. São os interesses dos portugueses, da sua economia e dos seus territórios. Foi isto que nós fizemos a nível europeu e foi isto que neste momento conseguimos, não só para Portugal, mas para um conjunto de outros países que muito proximamente também verão disponibilizados os seus financiamentos. Num contexto de um programa com novas regras, soubemos negociar e fazer aprovar um PRR que, correspondendo naturalmente aos quesitos regulamentares, responde ao mesmo tempo às estratégias nacionais. Senhor Deputado, batemos o pé sim, batemos o pé pelos nossos interesses. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Aquilo que o PSD e o CDS não conseguiram, na negociação de um quadro comunitário, em matéria de financiamento, por exemplo, das rodovias, nós conseguimos neste programa de recuperação e resiliência, defendendo de forma reiterada e inteligente para conseguir que rodovias que fazem parte do fecho das redes e são tão essenciais como as ligações transfronteiriças, como as ligações de áreas empresariais à rede principal de estradas, constassem do financiamento do PRR. Foi com o esforço e foi com o apoio do conjunto dos portugueses, de políticos, deputados e eurodeputados que conseguimos tal intento e que vocês não conseguiram no quadro do Portugal 2020. Mas não foi por isso, não foi pela nossa estratégia de cumprir os requisitos regulamentares que não conseguimos dar resposta e resposta robusta às nossas necessidades. Falo de apostas como volumes de investimento sem precedentes na saúde, na habitação, nas infraestruturas de apoio a idosos, a crianças e a pessoas portadoras de deficiência. Falo ainda da resiliência económica através da capitalização e da inovação às empresas, dos apoios à descarbonização da indústria, da bioeconomia e da presença das PMEs na economia digital. Falo finalmente do investimento em infraestruturas territoriais, como aquelas que acabei agora de falar, como as rodovias de fecho de rede e de intervenções em gestão hídrica em territórios mais ameaçados pelo flagelo da seca. E falo finalmente, falo finalmente sem qualquer tipo de complexo, de um investimento forte na despesa pública, na modernização e agilização em áreas críticas, como a justiça, a eficiência da despesa pública, a educação digital, a segurança social e em geral o relacionamento com os cidadãos e as empresas em geral. O Partido Socialista e o seu governo não têm qualquer tipo de complexo neste tipo de investimento porque ele vai contribuir para a competitividade do país, das empresas e para a melhoria da vida dos cidadãos em Portugal. Tudo isto foi conseguido certamente em negociações complexas que duraram oito meses, que envolveram técnicos de administração, diplomatas e responsáveis políticos, conforme eu disse, incluindo esta Assembleia da República e o próprio Parlamento Europeu. Tudo isto foi conseguido não só em prejuízo, mas com grandes vantagens, a partir também do amplo processo da audição pública com mais de 1.700 contributos e com uma participação ativa de vários stakeholders interessados neste processo. Chegados aqui com a aprovação da Comissão Europeia, faltam apenas algumas etapas finais que serão concluídas nas próximas semanas. A primeira etapa está vencida e conseguidos os objetivos fixados. Executar o PRR segundo as suas regras próprias e nos prazos definidos é agora a nossa prioridade, se quiserem mesmo a nossa opção. Executar, realizar, concretizar os investimentos e as reformas, reunir os meios e as equipas de projeto, preparar e elaborar os planos e as peças necessárias, lançar os concursos e adjudicar as obras e os fornecimentos de equipamentos, acompanhar e fiscalizar a obra, cumprir na entrega de resultados, reportar resultados e a informação. Daqui até 26, as prioridades do PRR não poderão ser outras. Será neste caminho que procuraremos apoio de tudo e de todos. Procuraremos convergir com outras vontades. Procuraremos mobilizar não só os portugueses, mas todas as forças que connosco queiram se ingrar por este caminho. Sabemos que para ir longe queremos estar acompanhados, mas também temos a vontade de ir depressa e para ir depressa sabemos que temos de fazer opções. Muito obrigado.